Música Sim, estou chegando com um vídeo novo pra mostrar 5 coisas que eu acho que vale a pena se você estiver passando por São Paulo Se você mora em São Paulo e for até a Daiso, você dá uma olhadinha, presta atenção em comprar Por quê? Porque estive recentemente nessa cidade cinza e pude aproveitar algumas coisas da Daiso Então eu achei que era legal trazer essas coisas pra vocês e dar a minha opinião, né? Dar essa dica, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita e clica agora aqui embaixo no joinha Não esquece que agora em dezembro, até o Natal, tem vídeo todos os dias, tá? Então você não vai querer perder nenhum desses vídeos, então se inscreve, ativa as notificações Pra você receber aí direto no seu YouTube o aviso que chegou vídeo novo, tá bom? Bom, vou começar logo falando sobre um artigo que eu já vi várias lojas vendendo e assim super caro E eu comprei um pra mim na Daiso e paguei R$7,90, que é o quê? Famos, o coelhinho de porcelana branco, sim Lá na Daiso tem vários bichinhos assim de porcelana Inclusive eu tenho um que eu comprei aqui em Salvador na loja Etna, que está aqui Também é pra colocar anel e ele foi, assim, relativamente caro E eu paguei acho que na época uns R$35,00 nele E lá na Daiso esse coelhinho estava R$7,90, tinha coelhinho branco, coelhinho preto, gancho, tinha de tudo E é bem legal pra você decorar, botar, botar anel e etc Então eu acho que é uma coisa que vale a pena, assim, você dar uma olhadinha nos cacarequinhos, nos objetos de decoração Outra parte que é bem legal você dar uma olhada é a parte de beleza E aí é uma infinita, infinidade de coisas A parte de papelaria também é legal, mas como que eu comprei de papelaria pro presente eu não vou mostrar nesse vídeo Mas vou mostrar algumas coisas de beleza que eu acho que vale a pena, assim, você dar uma olhada Como, por exemplo, esses packs de algodão pra limpar o rosto Geralmente você compra duas caixas dessa por R$7,80 Uma eu comprei, né, uma já tem uso, essa daqui tá fechadinha É a segunda vez que eu vou até a Daiso e compro essa caixa Eu gosto desses algodões, acho que eles limpam muito bem a pele Eles são macios, são suaves Tem uma qualidade muito boa, não se desfaz Então você consegue limpar bem, sim, o rosto Fora que, assim, cada pack desse vem com pelo menos 80 peças Ou seja, você compra a caixa, 160 peças de algodão por R$7,80 Acho que o preço é muito bom Tem outros maiores, sabe, em saquinho e tal E acho que é até melhor comprar os que vêm no saquinho porque vêm um pouco mais E pra você levar em viagem é melhor Do que assim, tá Outra coisa que também é legal E que eu achei dessa vez Foi esses algodões aqui Tinha uns pacotes, assim, maiores Com os cotonetes de cor normal, né, de cor tradicional Mas como eu queria muito esses rosinhas Porque eu achei eles bem fofos e tal Eu acabei comprando o rosinha Vem 200 aqui, tá Infelizmente essa é uma embalagem bonitinha Quando você rompe o lacre você acaba rasgando ela Mas a embalagem em si é de plástico resistente Os cotonetes são todos rosinhas E eu acho que pra você colocar na penteadeira, né, com um porta cotonete transparente de vidro Tipo, o boboniá ele fica lindo Fica bem charmoso, decorativo assim, bem fofo E eu acho também que vale a pena Cada trocinho desse custa 7,90 É um preço razoavelmente bom Já que a maioria que a gente acha por aqui Quando vem muito é 150 Ou 300 E é quase o mesmo preço Ou até mais claro Então eu gostei também Outro item bem legal De beleza E que assim, eu já andava atrás há um tempão Mas eu só achava daquele outro De um outro formato que eu tenho e não gostei É esse extrator de cravos Que é igual aquele que as chinesas usam nos vídeos Pra tirar cravos, aqueles cravos medonhos Pois bem Se você estiver passando por lá Aproveita, dá uma olhada nisso aqui Porque é bem legal pra fazer aquela extração rápida Já testei Lavei e coloquei aqui Óbvio pra mostrar E ele tem um preço bem legal 7,99 Até mais barato Do que aquele tradicional Que já vendi aqui no Brasil há algum tempo Que custa mais ou menos uns 14 reais Então se você estiver passando por lá Aproveita, vai na parte de beleza E dá uma olhada Porque é justo beleza, tá? E por fim O quinto item Que eu vou mostrar Que eu ainda não testei Mas é uma boa dica Porque esses produtos Os cosméticos japoneses e orientais No geral são muito bons E aí Eu acho que esse daqui Também vai ser bem legal Que é esse sabonete facial Da linha Dyson Ela contém aminoácidos E promete hidratar E dar maciez a pele E remover Eficientemente As impurezas do dia a dia Uma limpeza bem profunda Sem ressecar Ainda não abri Não testei Mas eu acho que assim Vale muito a pena Comprar pra experimentar E ver Porque foi 10,99 Mais caro do que o preço Dos outros produtos E tal Mas ainda assim É um preço razoável É um shampoo É um produto líquido Que quando você sacote Ele vira uma espuma Acho que vale a pena Você comprar Experimentar Tem outros produtos Dessa linha Inclusive tem até Umas coisas de máscara facial Que dá pra você Colocar ele dentro Acho que vale a pena Comprar Testar Produtos Como eu já falei Orientais São muito bons pra pele A gente tá vivendo Essa febre né De testar cosméticos Agora com a chegada Da pior é Finalmente ao Brasil Então a gente tá testando Muitos produtos orientais São legais Tem uma qualidade Boa E um preço razoável No caso desses Da Dylos É E assim Eu comprei Vou testar Eu prometo Vou fazer resenha em vídeo Pra vocês Tá Mas eu tô deixando Dica aqui Também pra vocês Que forem dar uma passada Pro lá Aproveitar Comprar e experimentar Tá bom Bom É isso Esses são os meus Cinco produtos Que eu super aconselho Se você vai passando a Daz Aproveita Dá uma olhada Ver se vale a pena Comprar ou não Estou gravando com o celular Por isso esse ângulo Meio esquisito E a imagem não tão boa Mas é porque eu cheguei Ontem de viagem E como eu tava enrolando Pra guardar as coisas Mas uma hora a gente tem que guardar Pra se organizar Eu resolvi fazer logo o vídeo Fazer do celular Tá bom Se você gostou Não esquece de clicar Aqui embaixo no joinha Aproveita e se inscreve No canal Porque como eu disse Lá no início Agora em dezembro Tem um especial rolando E vai ter vídeo Todos os dias Até o Natal Tá bom Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau